Eu tô aqui representando o Vitinho Lula. Não, eu sou o Lucaneta. Não, eu sou o Vitor Lula. E aí, boxeiro! Ó, mano, é Caio vs Lucaneta. Não, vs Vitor Lula. Versus Henrique Japa. Lucaneta. Ninguém tá entendendo nada. Ah, não. Ah, não. Bordão Novo. Ah, não. Ah, não. Então, só vale futebol real com a bola no ar? Que ideia fantástica. Valeu, Dom! Valendo! É o futebol com a bola no ar. Não pode deixar cair. Já tenta por ali o Henrique Japa. Bota a bola nas costas. Lucaneta faz a pressão. Bola com o Caio Lula. Ele tenta pra elevação. A Fúria agora faz o levantamento. O Rodrigo faz muito bem a defesa. Aí já mata no peito o Caio Lula. Sai tentando fazer embaixadinho. Lança pra frente. Ele tenta o planeu o Patrick. E a bola já dominada de novo com o time azul. Caio Lula. Faz o passe de cabeça ali. A bola acabou saindo pelo lado. E aí, Lucaneta. Dominou, levantou essa bola. Ameaçou ali uma bicicleta. Tocou com o Bacalhau. De novo com o Lucaneta. Bacalhau. Corta muito bem o Fábio. Recupera o time azul. Caio Lula. Mantei a bola no ar. Aí o Caio Lula desmatou aquela mata que tava lá no fundo. Acho que ele tava querendo beber uma aguinha de coco. Ele tentou arrancar um coco lá. Só que o coqueiro tá mais longe. Já domina a bola mais uma vez por aqui com o Henrique Japa. Fez embaixadinha com a coxa. Ameaçou um chapéu. Tocou no Caio Lula. Olha o Fábio. Passe pro Caio e ele perde. Não gosta de abraço, Caio. Que que é isso, Caio? E você não é disso. Você não é disso, Caio Lula. E agora ele ajeitou. O Fábio Naka chegou finalizando. Naka que é um artista nato, rapaz. E aqui artista, com a bola em seu domínio, é o Lucaneta. Esse daí tem muita habilidade. Tem muito pra mostrar. E aí a gente foi falando tanto que ele acabou zicando. Olha o Owen. Tentando sozinho ali. E o Rodrigo. O Rodrigo saiu ali com o joelho meio arqueado. E olha o domínio do Owen. Tá jogando o Japa. Pelo meio, Lucaneta. Olha o voleiro. A bola bate no travessão e não entra. Ela quicou primeiro ali, mas ele bateu de primeira. Fez aí de acordo com a regra. Olha o Caio Lula. Olha o Caio. Caio. Caio Lula. Vai, Tim Caio Lula. E justamente ele, o capitão. De cabeça. Do jeito que a bola se apresenta, ele score e manda pro gol. Pra vencer o goleiro capacetudo. Aqui o Lucaneta. Já tenta a resposta do time de preto. Vai fazendo baixadinha pra ali. Chega bem. O Naka. A bola colocada pro Chido. O Lucaneta tá pedindo uma falta ali, inclusive. Olha aqui pela proximidade do Naka. Vamos ver. Falta que já tem bola rolando. Caio Lula. Fez a baixadinha. Boa jogada do Caio. Ele faz o passo pra elevação. Buscava o Patrick. Não conseguiu o domínio. Aí a fúria já cobra do jeito que tem que ser. Lucaneta lançou pro bacalhau e ele acabou furando. Olha ele aí. Não é semana santa, mas ele dá presente ao bacalhau. Já domina o Patrick. Veio o time azul. Mata no peito. Eu tô lançando pro Caio. Ele escorre de cabeça. Pro Patrick pra trás. Bateu. Golaço. Gol. Vai, Team Caio Lula. Abre 2x0 agora com o Patrick. Caiu um gol e uma assistência. Olha como pega o Patrick, ó. Ele bate olhando a movimentação do goleiro. Capacetudo. Que somente com os olhos mesmo ali tentam fazer a defesa. 2x0. O time de azul vai saindo na frente. E agora uma dividida feia, hein. Capacetudo. E Patrick se chocaram, mas já tá valendo. Já tá tudo certo. Aí, Lucaneta. Rodrigo! Que defesa sensacional do goleiro. Rodrigo, goleiro do Banheiristas. Esse é bravo. Esse é monstro. Bola pro Lucaneta. De ombro, Rodrigo! Você mal elogia e ele já faz outro milagre. Agora sim, Lucaneta! Que golaço! Gol! Vai, Tim Lucaneta! Que golaço na giratória num voleio. Já domina o Caiu Lô. Ali ele fica a bola com o Capacetudo. Lucaneta. Tá 2x1 o placar do jogo. Ele tentou a finalização. Rodrigo ali bateu roupa, mas ficou com ela. Recupera aqui o Fábio Naka. Lança pra frente, Caiu Lô. Dominou no peito. Vai se aproximando. Ali o Patrick. Caiu bateu pro gol. Capacetudo! Grande defesa do goleiro de Capacete. Fúria. Sai fazendo embaixadinha com a bola ali. Dominando ali na coxa. Ainda a fúria. Levantou. Rodrigo sai muito bem do gol. Faz a defesa. Aí tem o Patrick. Ele levantou. Lançou pro Caio. Aqui na giratória. Manda a bola longe. Dá trabalho pro Dandula. Eita! Olha a distância que o Caio jogou essa bola. Rapaz, se fosse um campeonato de distância. Quem joga a bola mais longe o Caio ganhava, hein? E aqui o Lucaneta. Olha a graça. Olha a graça do menino. Olha a graça do Lucaneta. Ele tenta passar por ali. Que é isso? É danado esse Lucaneta. Ele tentou. Chapéu bateu pro gol. A bola desvia no Japa. Vai sair na linha de fundo de novo o Lucaneta. Agora ele gostou, hein? Agora ele gostou. Agora ele já achou o caminho das pedras. Vai tentando ali. Segurando a bola na cabeça. Que pancada no travessão! Impressionante como domina bem a bola o Lucaneta, hein? Que domínio de bola que tem esse jogador. É sem dúvida nenhuma um dos melhores jogadores do YouTube. E se jogar em qualquer time aí, com certeza, fica entre os melhores também. Bacalhau. Levantamento de bola pra ele. Lucaneta! Que golaço! Gol! Vai, time Lucaneta! E ainda com dedicatória pro Vitor Lom. Vitor Lom é pra você! Que golaço do Lucaneta. Que domínio de bola. E agora empata tudo. Tá 2x2. Tem descida do time azul. Com o Caiolô. A bola acabou caindo e quando cai, para, hein? É só vale bola no ar. Só vale a bola aérea. Japa, chega pra ele no Lucaneta. Matou no peito o Bacalhau. Que golaço! Gol! Vai, time Lucaneta! E que pancada do Bacalhau! O Rodrigo ainda tentou ir na bola. Mas foi um chute tão forte, tão a queima-roupa, que o Rodrigo mais se protegeu do que foi defender. E aqui já trabalhando o bolo time de azul. Fábio Naka. Bola pra Caiolô! Tem toda a giratória. Voltou! Patrick! Vai, time Caiolô! Patrick! A esperança é a última que morre. Ele não deixa a bola cair. Ele pega no limite. A bola estava quase beijando o gramado. Mas ele bate primeiro. O Capacetudo acabou aceitando. Gol do time de azul. Empata, deixa tudo igual 3x3. E veio o time de preto com o Bacalhau. Tentou ali fazer embaixadinha. Levantou na área. O Owen não foi nela. Bola que fica com o time de azul ainda. Vai tendo pra Leio Naka. Boa bola pro Caio. Sai do gol. Capacetudo faz a defesa. Aí o Lucaneta. Já sai conduzindo. Tem todo o meio da rua. Uma outra versão! Olha de onde ele tentou. É ousado demais o Lucaneta. Quase, quase ele superende o Rodrigo. Rodrigo estava lá. Manuel nóia. E quase, quase toma por cobertura. Que ousadia. Que visão do Lucaneta. Já trabalha a bola com o Fábio Naka. Vai tentar jogar mais uma vez por aqui. Caiu o Lodi. Biciclata! Aí a bola vai pra fora. Tentando ali fazer a jogada do Lucaneta. E aí ele já domina. Vai fazendo aquela empaixadinha de cabeça. Boa jogada. Fez um drible. Deixou na saudade da marcação. Tentou levar mais uma. Acabou perdendo o controle da bola. Perdeu o controle de domínio. E já recupera o Japa. Caiu o Lodi. Cabeça! Bola passa por cima do gol de Capacetudo e vai embora. Uma jogada sensacional. Fim de papo. Termina o jogo. Tim Caiu Lô 3. Tim Lucaneta também 3. Ficamos tudo igual por aqui. E o destaque vai para o Lucaneta. Lucaneta e claro o Patrick pelo lado de azul. O Caneta nas embaixadinhas que ele fez ali com a cabeça. Rapaz deixou qualquer um maluco. E os gols de vôlei então. E o Rodrigo está ali né. E a minha defesa não valeu né Rodrigo. Claro que vale Rodrigo. É claro que vale. Rodrigo monstro de goleiro. Fez umas defesaças de um reflexo ali. Grande goleiro Rodrigo. Goleiro do banheiristas. Então é isso aí galera. Muito obrigado. Valeu pelo carinho. Grande abraço. Vai banheiristas! Gente o vídeo foi isso. Saímos com o empate. Que triste né. Mas o legal é que eu fiz dois gols. Então curte, manda o like e o Caio está bravo. Você é pica hein Paty. Não é que eu sou muito competitivo. Ainda mais quando tentam roubar. Mas eu acho que foi muito bom. Eu posso sair como MVP? Eu acho que você foi. O que eu mais critiquei. E o que mais jogou. Mano o último gol foi ridículo. A bola estava caindo no chão. Você pegou tipo no limite. Vem como eu faço nada. As defesas que eu fiz esquece. Nada a ver. Não. Você cracou pra caralho o chute do Lula. A imagem está um pouquinho escura. Só um pouquinho. Não. Está uma craquelada. E craquelada. Poxa é a vida. Vamos ver o que o Lula está chorando. Por que está chorando? Por que ele falou só da bote da bote. Então mas no chute o que você faz? Eu só paro na frente. Não eu só paro na frente. Eu bloqueio. Eu só estou falando que antes de começar a gente passou algumas regras. E elas não foram cumpridas do lado azul. Bota a regra aí. Vamos fazer assim ó. A bola no ar. Só no ar. Quando você só quiser. Se você cair no chão é a bola do adversário onde cai no chão. Minha dúvida. Será que a gente faz igual handball? Que não pode tipo a bola está no ar e você... Uau. Só pode tipo sabe igual handball? Interceptar o passe. Não é igual basquete. Você não pode dar o bote. Você não pode dar o bote. Eu posso sair fazendo baixadinha fazer o gol? Pode. Mas o Japão nem sabe fazer isso também não. Não falei nada. Então mas tipo você está fazendo baixadinha aqui. Tipo eu posso estar aqui. Entendeu? Só cercando. É eu posso cercar muito. Eu posso até chegar perto. Eu não posso fazer o movimento do bote porque você não pode machucar aí. Então vai. É você vai editar do seu jeito velho. Agora dá um abraço os dois. Dá um abraço. 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 É o seguinte. Eu passo as regras. O time azul tem que cumprir as regras do contrato que a gente fez antes. O time preto cumpriu as regras. Você não está vendo como que a gente está passando a frente? Algumas vezes não. Mais. Mas pra que o chororô todo? Não é chororô. Empatou. Empatou. Não é chororô pô. Mas vai ter revanche. Vai ter revanche. Não é chororô.